Tudo bom galera, tá a gente aqui de volta Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro E mais uma vez, concentração acabou de acontecer E a carreada tá vindo aí Caminhada, a carreada, tá uma mistura Precente e Vaguinho, vinte e Marcelo Canella Tô lá em cima do caminhão Tá vindo aqui ó Tá mandando pelas ruas aqui, desse bairro aqui Se eu não me engano a gente tá em Heliópolis Eu não conheço direito essa região aqui Mas vamos acompanhar até o final A caminhada e vamos ver a repercussão aqui Os moradores da rua, lojas abertas, comércio Carlinho, tudo bom meu filho? Carlinho Cabeça, grande liderança, tá aqui Tamo junto meu amigo Vamos acompanhar a animação da galera aí, a repercussão O homem disparou, não segura mais ele A gente já tá vendo, tá acompanhando pelas redes sociais E tem muita coisa boa vindo por aí, tá legal? Vamos acompanhar aí um pouquinho Parará, papá É o Vaguinho, vindo por aí, com a força do povo O Leite, com a família Olha o prefeito Vaguinho aqui, ó Ele mudou a história E o Vaguinho, vindo por aí, com a força do país 15, que o povo... Não tem jeito não, hein Tá com a força do povo Vaguinho Número 15! Segura! Quin�를! Como é que é? É Vaguinho de novo Com a força do povo Com a mesma família O prefeito Vaguinho aqui Ele mandou uma história Da nossa cidade Ele mandou uma história Tá na rua Tá nas redes sociais Tanto aqui Aí vivo Olha o Vaguinho aí Muita gente Muita gente E 15 disparou Vaguinho disparou Vaguinho disparou Vaguinho disparou Vaguinho disparou Olha o fim Vaguinho disparou Vaguinho disparou Vaguinho disparou Disparou Paralá papá Tá vivo aí Nas redes sociais Prefeito Vaguinho 15 E vice Marcelo Canela Alô Marcelão Tá bonito Vem nessa onda Vem nessa onda Vem nessa onda É o ano do 15 Vaguinho disparou Vaguinho disparou Olha o fim Olha o fim Vaguinho disparou Vaguinho disparou 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 Como é que é? Disparou 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 Olha o fim Olha o fim Vaguinho disparou 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 Tem jeito não Boa noite irmão Boa noite irmão Vamos acompanhar Vamos ligar a galera Glorgar ó Muita gente Olha o fim vamos lá Vamos pra ir Vamos financially Vamos Vamos O fio é praguinho de novo, com a força do povo, vem mais gente, ele mudou a história, vem mais gente.